Não Existiria Som Se não houvesse o silêncio Não haveria luz Se não fosse a escuridão A vida é mesmo assim Dia e noite e não em cima Cada voz que canta o amor Não diz tudo o que quer dizer Tudo o que cala fala mais Alta o coração Silenciosamente Eu te falo com paixão Eu te amo calado Como quem ouve uma sinfonia De silêncios e de luz Nós somos medo e desejo Somos feitos de silêncio e som Tem certas coisas que eu nem sei dizer E digo Cada voz que canta o amor Não diz tudo o que quer dizer Tudo o que cala fala mais Alta o coração Silenciosamente Eu te falo com paixão Eu te amo calado Como quem ouve uma sinfonia De silêncios e de luz Nós somos medo e desejo Somos feitos de silêncio e som Tem certas coisas que aprendo a dizer E digo Eu te amo calado Eu te amo calado Eu te amo calado Eu te amo calado